Salve pessoal, salve pessoal, salve pessoal, hoje vos trago esse jogo que é bom e ruim ao mesmo tempo, chamado Anten, né, eu acho que ele fala assim, Anten, Anten, Antena, né, e muita gente na época, porra, achou massa o jogo, achou, porra, caraca, que jogo maneiro, pá, só que daí com o tempo a galera foi reclamando e ficou repetitivo, porque não botaram coisa nova, e aí, eu lembro que eu peguei esse jogo numa promoção, joguei ele bem pouquinho, e esse é o nosso jogo de hoje, da lista de jogos do Game Pass de A a Z, tá, tá pedindo alguma coisa aqui, marque porra, hein, aí eu tenho que aceitar, avançar, porra, sério, eu tenho que botar e-mail, ah não, ah não, ah não, ah não, mas que chato, isso é chato, isso é chato, não lembro senha não, 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 volta, 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 como é que faz pra, não dá pra, problema de conexão, não quero conectar, quero jogar, quero conectar, não, pessoal, conectar não, cadê? Apert Start, não, 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 por que os jogos tem que fazer isso, cara? Por que? Eu não entendo, cara, eu não entendo, vai pedir pra conectar? Vai pedir pra conectar? Ah não, olha isso, olha aí, cara, que demora, vai pedir pra conectar? Não é possível, cara, eu não posso só, bom, pessoal, é isso, se vocês quiserem ver gameplay de Enten, como é o Enten que tem no Game Pass, vocês procuram aí no YouTube, que vai aparecer um monte de gameplay, tamo junto, é isso, beijo, curte, like, compartilha, é nóis, comenta aí, e é isso, cara, valeu!